Música Em todo samba que faço, tem espaço eu ponho no mar Em todo samba que faço, tem espaço eu ponho no mar Manhã chum e da receita que eu gosto de navegar Em todo samba que faço, tem espaço eu ponho no mar Música 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 Onde eu me encontrar Onde eu me encontrar